Uma jovem teve o seu celular furtado durante uma travessia pela avenida Dario Grossi. Ela conversou com a equipe de jornalismo do Super Canal, sem mostrar o rosto e sem ser identificada, até mesmo temendo pela sua segurança. Ela conseguiu adquirir algumas características que são importantes para o trabalho da Polícia Militar na identificação e localização destes bandidos. Mas a jovem também teme pela segurança do local. A jovem de 21 anos, que preferiu não se identificar por uma questão de segurança, foi vítima de um furto nesta última segunda-feira, quando transitava pela avenida Dario Grossi por volta das 19 horas. A jovem teve o celular furtado por dois bandidos que estavam em uma motocicleta. Chegaram dois indivíduos de moto, eles não tiraram o capacete, só chegaram por trás e eu já notei que ele estava dando volta, só que eu não percebi que poderia acontecer isso, pois eu estou acostumada a passar ali e nunca aconteceu. Então eles pegaram, chegaram e já pediram o celular. Passa o celular para cá. Eu falei, não estava com o celular, mas só que eles já tinham percebido que estava no meu bolso de trás e puxaram o celular, saíram de moto na mesma hora. Então eles tentaram, graças a Deus, não fizeram nada comigo, mas saiu levando o celular meu. Foi ao lado da Eureka. Três passos à frente só, no rumo da Gilcar, certinho ali, onde um poste estava falhando. Foi num lugar bem escuro, então não teve como identificar muita coisa deles por causa disso. A vítima teve um prejuízo de 500 reais, mas está aliviada por nada de pior ter lhe acontecido. A Avenida Dário Grossi é frequentada por muitos caratinguenses, em especial no período do início da noite, para a caminhada e demais práticas de atividade física. A jovem teme com a hipótese de o local estar se tornando um alvo de bandidos. Fiquei muito assustada e é um alerta para todo mundo ficar atento, porque caminha muita gente, o movimento é constante e não estava deserto. Havia outras pessoas do local, inclusive tinha quatro mulheres próximas a mim, que ficaram desesperadas, começaram a chorar também, a correr. A jovem conseguiu visualizar algumas características que possam ajudar na identificação dos criminosos. A motocicleta é uma motocicleta preta, ela tem o cano de descarga com aquela zoeira chata, ela é de piedade de caratingas e são dois indivíduos magros, altos e eles estavam de blusas de frio. Então eu não tenho certeza muito bem da característica dele, porque eles não chegaram a tirar o capacete. A Polícia Militar segue em rastreamento em busca de identificar e localizar os bandidos responsáveis pelo furto na Avenida Dario Grossi. Este tipo de crime tem se tornado muito comum. Em 2014, a Polícia Militar registrou 327 furtos e roubos de celulares em Caratinga. A área central da cidade é o local onde há a maior incidência deste tipo de crime. E os adolescentes ainda são a maioria das vítimas, conforme dados da Polícia Militar. Em março deste ano, um trabalho foi realizado em escolas da cidade com ênfase no projeto de prevenção a furtos e roubos de celulares. Segundo a Polícia, os infratores estão em qualquer lugar e prontos para atacar. As vítimas também devem se proteger. Sargento Rosângela repassou algumas orientações que podem ajudar. Bom, a gente está sempre alertando as pessoas, principalmente as mulheres, para colocarem os aparelhos celulares por dentro das bolsas. A maioria das mulheres saem com bolsas, mas ao deslocar com seus aparelhos de telefone celular, colocam ele nos bolsos de shorts, de bermudas, saem segurando ele na mão. O que vai torná-las um alvo fácil aí pelas pessoas que cometem esse tipo de delito. Outros utilizam muito o celular para estar ouvindo fone, ouvindo música, o que também chama muita atenção desses infratores também. Quando estiverem avenidas mais afastadas, como a Avenida Dário Grosso, por exemplo, a gente aconselha a não fazer as caminhadas no período noturno, isoladamente, tiver um grupo maior de pessoas, porque aí vai também dificultar esse tipo de ação. E na hora do furto, procurar observar as características físicas dessas pessoas que estiverem praticando esse ato. As características delas, as roupas que estiverem trajando, se estiverem de motocicleta, a placa da motocicleta, a cor também da motocicleta, isso é muito importante. Se estiver numa bicicleta, também a cor da bicicleta, isso tudo nos ajuda a identificar os autores na hora de fazer o rastreamento.